É isso aí pessoal, olha só, esse aqui é o Palacete São Paulo, um dos prédios mais antigos da Orla de Santos Até algum tempo atrás, não sei se ainda é hoje, porque faz um tempinho que eu não entro nesse prédio Mas era um prédio que tinha aqueles elevadores antigos, sabe? Com porta pantográfica, que parece uma sanfona, né? Então era um prédio bem bonito Aqui na esquina da Avenida Washington Luiz, com a Avenida Vicente de Carvalho Que é a Avenida da Praia, no bairro do Gonzaga Então eu tô aqui, pra mostrar um pouquinho pra vocês da Orla de Santos E mais uma vez agradecendo a você que sempre participa Você que tá sempre aí comentando os vídeos E dando sugestões sobre melhorias Sempre procurando aí, e eu vou aprendendo aí também, pra cada vez melhor, mais, né? Dar um formato melhor aí aos vídeos, né? Hoje à tarde, são três e meia da tarde Neste mês de maio A Orla de Santos sempre bastante movimentada, né? Com muitos carros Vamos lá, uma correntinha aqui Aqui temos adiante a concha acústica Que é O equipamento já muito antigo Recentemente recebeu aí Essa cobertura de vidro E aqui Olha que tarde gostosa aqui nesta Na Orla de Santos, né? Santos, como eu falo pra vocês Sempre é Um convite A vida simples, né? Pra que você possa aí Sempre Poder, né? Daí Andar a pé Sem Sem precisar andar de carro Se quiser Ou então Ir na praia Ficar nos jardins E aí Ou então Andar de bicicleta, né? Tem a ciclovia de Santos, né? Que é uma Ciclovia muito legal Que vai de Durante toda Toda a Orla de Santos E ainda se interliga Com outras ciclovias E aqui Existe Em Santos existem várias Várias dessas construções Aqui Que são os postos De salvamento Justamente Criadas aí Para Lógico Atender os banhistas Ligado ao corpo De bombeiros Pra atender Os banhistas Só que No passado Uma parte Deste Do posto Virou uma Uma central telefônica Exatamente Aqui existia Uma central telefônica Quando você fazia Ligações Na época Que ninguém tinha Telefone Existia aí Uma Os telefones Eram Raros, né? Eu mesmo Lembro Quando eu tive Telefone Demorou muitos anos Tinha um plano De expansão Então as pessoas Iam fazer Especialmente Ligações Interurbanas Então uma estrutura Assim como essa A gente chama de posto Esse aqui é o posto 4 Com o passar do tempo Claro que O que aconteceu? Todo mundo tem telefone Né? Telefone celular Etc Então Ficou obsoleto Essa construção Em todos os postos Tinha esse sistema De De telefonia Né? Que você entrava Tinha cabines Etc Vendia fichas E tudo mais O que acontece? Essa parte toda Ficou Tem banheiro também Essa parte toda Ficou aí Subutilizada Não poderia ser utilizada Vamos dizer assim Para Só para Telefonia Então foi Alguns postos mudaram A sua característica Por exemplo Aqui Virou um cinema Exatamente Como vocês viram Filmei aqui Agora na frente Aqui É o cinearte Posto 4 Que é um cinema Geralmente Dedicado Né? A filmes de arte Né? Boa tarde Então por exemplo Hoje está passando O filme O garoto Chifon São filmes de arte Né? Com 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 cinema mesmo Então é um espaço Criado justamente Para atender Quem busca Os filmes de arte Né? Não é Saindo do circuito comercial Então já tem Há muitos anos O posto 4 Cinema Posto 4 Outros cinemas Passaram É Outros postos Perdão Passaram a ter atividades Escola de surf Gibiteca Posto de Saúde Pronto-socorro E tudo mais Então E é muito legal Que tenha Na cidade Esse tipo De De cinema Né? Essa casa Você vê É um cinema Pequenininho Mas é uma projeção Inclusive foi Justamente Vamos dizer assim As empresas de cinema De Santos Que colaboraram Com os equipamentos Para que as pessoas Para que as pessoas Tivessem aí Uma qualidade Bem legal Vamos pisar aqui Na areia Que eu não posso Ir na praia E não chegar E não chegar perto Do mar Olha Aqui é uma Você vê Uma tarde Nem são Quatro horas da tarde Lógico A praia é vazio Mas sempre tem um Carrinho ali Para atender As pessoas que vêm Muita gente Tira férias Muita gente Que tem Trabalho de turno Muita gente Que Vem aqui Conhecer a cidade E aí aproveita Olha só A faixa de areia De Santos Ela é bem Extensa Notem ali Olha As pessoas Andando na praia Lá embaixo É uma faixa De areia Bastante extensa Como vocês estão Vendo aí E aí uma visão Bem legal Da Orla de Santos Olha Para chegar na água É longe Né Bom Aqui eu vou parar Aqui para fazer Uma imagem Bem central Aqui Para a gente Dar uma olhada Na Orla de Santos Uma tarde Bem bonita E ali O posto Cinearte Como eu falei Para vocês Então é isso Uma tranquilidade Um passeio Na praia Quem quer correr Corre Quem quer andar Anda Quem quer ficar sentado Senta Quem por exemplo Frequenta o quiosque Tem até cadeira E guarda sol Quem quiser Se servir aí Dos produtos Dos carrinhos De lanche Eles fornecem Aí a pessoa Pode ficar à vontade Aí Nas cadeiras Com guarda sol E tudo mais E atendido É uma mordomia É verdade É isso aí pessoal Olha só que bonito Um dia Um dia privilegiado Com o céu azul Ali nós temos Navios É uma característica Bem comum Aqui da Orla de Santos Os navios Na chamada Barra De Santos Aguardando O procedimento Para entrar no porto Porque eu sempre Gosto de falar Para vocês Que aqui A entrada e saída De todos os navios O porto de Santos Exatamente Por aqui Entram e saem Os navios Santos É o porto Mais movimentado Do Brasil Um dos maiores Da América Latina Um dos mais importantes Também Então é isso aí Os navios Estão todos ali Então É isso aí Olha só Como a Orla de Santos É longa Né Uma extensa Faixa de arena Em Santos Que a gente não vê isso Em muitos lugares Aí né Muito legal Né É isso aí pessoal Um pouquinho De Santos Um pouquinho Da cidade Nesta tarde De hoje Que é dia 26 de maio De 2022 Valeu Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau